Música Maior produtor de noz pecan do Brasil, Cachoeira do Sul vai introduzir a fruta na alimentação escolar do município. O anúncio foi realizado pelo prefeito durante a abertura oficial da colheita da fruta. Cachoeira do Sul, maior produtora de noz pecan do estado, introduzirá mais essa fruta na alimentação escolar do município devido ao seu valor nutritivo. A proposta foi anunciada pelo prefeito da cidade durante a abertura oficial da colheita da noz pecan realizada na primeira quinzena de abril. Como é que surgiu essa ideia de colocar a noz pecan na alimentação escolar? A gente tem que ter estrela, a gente tem que ter sorte. A gente quando tem pessoas que a gente fica nesses grupos aqui, são grupos que falam sobre todos os assuntos, eu encontrei essa senhora Regina, que é a gerente regional da EMATER. E aí se falando do valor nutritivo, do valor que é tão importante a noz pecan, essa noz, é tão importante para a alimentação das crianças. E não só das crianças, como de outros países que estão utilizando bastante a noz pecan, inserindo na alimentação. E a Regina, a Regina me deu essa ideia, meu prefeito, por que vocês não utilizam a noz pecan, que não introduzem a noz pecan, que tem muitas agriculturas familiares fazendo isso aí, por que vocês não introduzem a noz pecan na alimentação das crianças, principalmente no ensino básico aqui da cidade de Cachoeira? Eu aceitei, eu acho que é uma ótima ideia, é uma ideia consistente, lancei aqui agora no público, aproximadamente 500 pessoas aqui, muitos estão vindo me cumprimentar, dizendo a sua ideia é boa, eu digo, não, a minha ideia vem da verdade, é da Regina, e que a gente tem que ter a humildade de aceitar os bons aconselhamentos que trazem as pessoas. E ela foi ótima, ela foi muito produtiva, muito propositiva, e eu aceitei, aceitei e já estou propagando. E agora vamos na Farsul, vamos na Famurza e vamos propagar para que outras cidades também introduzam a noz pecan na alimentação. O secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural reforçou a necessidade do governo, por meio da Secretaria e da Emater, fortalecer cadeias produtivas como alternativa de renda para os pequenos produtores. É muito importante hoje que a gente está vivendo na abertura da colheita da noz pecan aqui em Cachoeira, uma grande propriedade, entendendo um pouco mais desse cultivo que está sim, cada vez mais crescendo dentro do nosso estado, como uma alternativa de renda. É claro que ela é ao longo prazo e nós como secretaria, a própria Emater tem uma importância muito grande, porque aqui na propriedade a gente vê uma agroindústria que faz toda a cadeia da noz pecan sendo industrializada e tendo um aproveitamento de quase 100% do seu produto. Então é de suma importância essa maneira, esse acompanhamento e nada melhor que o estado, assim como a Emater, como o poder público está presente para fazer o fortalecimento. Essa é a grande qualidade do nosso estado, tem uma variedade muito grande dos nossos cultivos e a noz pecan é uma delas. O diretor técnico da Emater ressaltou a expansão do cultivo no estado e suas vantagens. É um cultivo que está se instalando cada vez mais forte dentro do nosso estado, em função da possibilidade de rendimento e adaptabilidade que teve no solo gaúcho e também porque permite uma consorciação especialmente com pecuária e gerando uma rentabilidade por hectare maior do que os cultivos tradicionais e com riscos relativamente menores. Dos 5 mil hectares de pecaneiras do Rio Grande do Sul, cerca de 2 mil e meio estão na região de Santa Maria, sendo mais de mil e meio somente em Cachoeira do Sul. O assistente técnico em produção vegetal do escritório regional da Emater de Santa Maria destaca ainda os números de produtores e produtividade da cultura, bem como a expectativa futura. E ela tem de ter uma média hoje no estado em torno de 2 a 3 toneladas por hectare. Isso depois com uma estimativa das expectativas de nós chegarmos. E aí sempre, como nós participamos ontem, a expectativa é de chegar em torno de 5 toneladas por hectare. Mas ainda nós estamos mais ou menos encaminhando porque a maioria dos nossos pomares ainda são jovens. Então, na juventude, a gente normalmente tem aquela alternância de produção e até porque as nossas condições climáticas muitas vezes interferem, principalmente na hora da polinização e da fixação do fruto. E quantos produtores são envolvidos na cadeia? Na região, novamente, aí eu tenho que falar da região, não sei bem a nível do estado, nós temos mil e poucos produtores. Mas aqui na região de Santa Maria nós temos 211 produtores, isso em 2017 que foi o último levantamento. Certamente que esses dois últimos anos, no ano que vem vai ser feito outro trianual e aí nós podemos aproximar melhor. Mas certamente nós estamos caminhando em torno de 250, 300 produtores hoje na região. Na véspera da abertura oficial da colheita, Cachoeira cediu ainda o segundo simpósio sul-americano da Noz Pecã, que além de palestras com profissionais renomados, contou com um café com doces e salgados feitos à base de nozes. Ele demonstra realmente a expansão dessa atividade aqui na região. Cachoeira hoje é um dos municípios com maior produção de nozes pecã. E depois, em segundo lugar, nós temos Antagorda. Então, para a região, isso é muito importante porque reúne pesquisadores, reúne a extensão, assistência técnica, reúne produtores, enfim, todas as classes interessadas no desenvolvimento dessa atividade. E também, traz pesquisadores de renome, com informações e orientações muito importantes para o desenvolvimento da cultura na região. E um dos palestrantes do simpósio é o produtor rural Lailor Garcia, aqui mesmo de Cachoeira do Sul, que produz a Noz Pecã há 10 anos e terminou a sua fala dando um incentivo a quem quiser produzir. E ele chega a uma conclusão sobre a produção do Noz Pecã. Então, seu Lailor, explica aí para a gente o que o senhor comentou no final da sua apresentação aqui no simpósio. Bem, a Noz Pecã é uma atividade que nem tudo são só alegrias, né? A gente tem algumas dificuldades. Mas se eu tivesse que começar hoje uma atividade rural, uma atividade agrícola, eu com certeza plantaria novamente Noz Pecã, depois de tudo isso que eu vivenciei durante esses 10 anos produzindo. Porque entendo que não existe nada mais prazeroso e gratificante do que você produzir um alimento saudável e que seja economicamente viável para o pequeno produtor. Isto é uma satisfação muito grande para nós, produtores, e a sociedade está se voltando para isso, né? Um alimento saudável. É o nosso produto, né? E quantos hectares o senhor tem? Nós temos plantados hoje 7 hectares. E qual é a produção? Algo em torno... Esse ano nós vamos produzir 2 mil quilos no primeiro pomar, né? Que são pomares com idades diferentes. E 600 quilos, algo em torno de 600 quilos no segundo pomar. 2.600 quilos, algo em torno disso. Tá, e isso... E essa renda dá para sustentar a família? Bom, ainda não dá, né? Mas é um complemento de renda importante, né? Porque o pequeno produtor, ele precisa fazer, agregar valores de diversas atividades. E a nossa PECAM, com certeza, ela vai trazer recursos importantes para o pequeno produtor. É uma atividade que você envolve toda a família. A esposa, os filhos se engajam no serviço. E é muito importante você trabalhar, prazeroso, né? Você trabalhar assim. É uma atividade que lida praticamente com nenhum defensivo agrícola, né? E isso aí, para nós, produtores, é importante. E para o consumidor também. E a Emater, que vem trabalhando nessa ação já de bastante tempo, em várias regiões do Estado, estimulando, juntamente com a iniciativa privada, o cultivo da Nogueira Pecã, está presente nestes eventos, fazendo a parte de fomento e assistência técnica para os agricultores, especialmente para os pequenos agricultores que estão iniciando no cultivo da Nogueira Pecã. A Emater, para nós, produtores rurais, principalmente os pequenos, ela é fundamental. Sem a Emater, nós não temos a assistência necessária para desenvolver os nossos projetos. E a Emater, ela presta de maneira exemplar esta assistência para nós, produtores. Isso aí, para nós, é todo diferencial. Antes de plantar, eu já fui buscar orientação junto à Emater. Me deram toda a assistência, me apoiaram na elaboração do projeto, espaçamento, variedades, correção de solo. Realmente, sem a Emater, teria sido bem difícil de nós termos implantado o projeto. Você sabia que plantar tomates em vasos pode ser uma opção interessante? Conhece os cuidados necessários para a escolha de mudas de árvores a serem cultivadas em calçadas públicas? E as vantagens da secagem e armazenagem de grãos nas propriedades? Algumas das respostas a essas perguntas puderam ser conferidas no espaço da Emater e da Coordenadoria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, na Expo Agro, em Santo Cristo. Quem passou pelo espaço da Emater e da Coordenadoria da Agricultura e Meio Ambiente foi surpreendido com muita informação e tecnologias práticas e interessantes para a produção de alimentos no meio rural e urbano. Você já ouviu falar, por exemplo, sobre o cultivo de mudas de pastagens e hortaliças em bandejas flutuantes? A produção de mudas em bandejas flutuantes é uma das propostas apresentadas no espaço da Emater em parceria com a Coordenadoria da Agricultura aqui na Expo Agro de Santo Cristo. Paulo, qual é a finalidade desse tipo de sistema? Bem, o agricultor sempre tem dificuldade em conseguir mudas de grama Tifton e com essa técnica é muito fácil, pois tu pode botar um pedaço de lona preta no chão entre alguns caibros, né? E pega, muitos vizinhos se abandonaram a plantio de fumo ou compra numa agropecuária uma bandeja, corta de um ramo, corta seis, sete pedacinhos inteira e em poucos dias, em três semanas, tem a muda pronta e ela sempre depende de umidade, então ali nunca vai faltar umidade. E assim terá mudas de boa qualidade para fazer a sua pastagem perena. E o plantio de tomates em vasos, que tal? Leandro, o porquê de apresentar essa proposta durante a feira? O tomate é uma planta bastante sensível e como ele tem uma sensibilidade muito grande em algumas doenças, como a murcha bacteriana, muitas vezes em produções comerciais ou então até em hortas domésticas, é mais complicado você trocar a área de produção do que simplesmente pegar, formular um substrato, que seria uma mistura então de diversos ingredientes, muitos dos quais se consegue em casa mesmo, né? Alguns são adquiridos, então se formula uma mistura adequada para a produção do tomate ou então de outra frutífera ou alguma outra hortaliça. A ideia consiste então em você pegar um recipiente, no caso um vaso, esses vasos são de polietileno, né? Você pega um vaso com tamanho adequado, que tenha condições de armazenar um certo volume de substrato, ao mesmo tempo esse substrato tem condições de fornecer nutrientes para as plantas, ao mesmo tempo armazenar água suficiente para sustentar a necessidade da água por um período, até a próxima irrigação. E dentro desse substrato contido nesse vaso então, se acomodam as plantas e você faz todo o desenvolvimento das plantas então nesse vaso. O leite não poderia deixar de ser destaque no município que está inserido na segunda maior bacia leiteira do estado, Lunardi. Aqui na feira a Emater apresenta diversos destaques para a produção de leite com qualidade e também na questão da nutrição animal. Uma vaca de 500 quilos, por exemplo, para produzir 25 litros de leite, do que ela precisa? Uma vaca precisa, nesse estilo aí, de consumir 30 quilos de forageira de boa qualidade, pastagens, 17 quilos de silagem de boa qualidade também, 100 a 200 gramas de sal mineral, 3 quilos de ração com no mínimo 22% de proteína bruta e água. Água abundante, em média, uma vaca dessas consome 105 litros para produzir esses 25 litros de leite por dia e além de 26 a 30 litros para produzir na questão da higiene, da limpeza dos equipamentos e assim por diante. Então ela exige em torno de 131 litros de água por dia. As propostas apresentadas não pararam por aí. Teve também o protótipo de um silo secador de grãos feito de alvenaria para a secagem e armazenagem de produtos na propriedade. Vanderlei, aqui nós temos um silo secador de grãos. Qual que é a vantagem desse sistema e como que funciona essa proposta? A proposta que estamos levando ao nosso produtor é justamente agregar valor na pequena propriedade. E com isso a gente está trazendo a secagem e armazenagem como uma opção em deixar o nosso produto com mais qualidade. O secador está oportunizando com que o produtor evita trazer o seu produto até um depósito e vai depois levar de volta. Hoje tem custo de transporte, de descarga, enfim, esse tempo está faltando em sua propriedade. E para isso nós estamos nesta Expo Agro demonstrando o que pode ser feito dentro da propriedade para agregar valor. E para isso nós estamos mostrando aqui a qualidade dos nossos grãos, que seria da qualidade do nosso produto armazenado. Aqui já é o produto dentro das condições que a gente deseja, assim como também depois de tirar isso aí fica essa qualidade. Nós não temos como tirar lá de dentro. Esse aqui é um processo que é feito antes de ir para o depósito. É tirar os quebradinhos, assim como também tirar as impurezas que vem junto já com a colheita a campo. Em cima disso a gente também tem a opção de apresentar produtos alternativos, como o produto terra de atomácea, para controlar as pragas e armazém. Como vocês podem ver aqui tem algumas pragas e com esse produto ele não é tóxico, pode ser utilizado dentro da propriedade e pode ser consumido imediatamente. Então essa é uma das opções que nós estamos deixando para o nosso produtor. Chamou muita atenção as orientações para a arborização urbana. Luciane, quais que são os cuidados que devem ser levados em conta no momento da escolha da muda que vai ser cultivada na calçada de casa? Trouxemos para a feira um exemplo do que seria o plantio ideal de uma planta na arborização urbana, principalmente na área de calçadas públicas. O espaço da muda deve ser de pelo menos um metro quadrado, a cova deve ser profunda e provida de um adubo quando ela for plantada, deve ser tutorada e amarrada para promover a sustentação da muda e de preferência que sejam escolhidas espécies nativas que se adaptam melhor ao ambiente. Aqui temos o exemplo de um IP amarelo, o qual fornece uma floração amarela com flores muito bonitas, muito indicada para a arborização urbana por ser uma espécie de pequeno porte. Temos ao redor a calçada mostrando uma área que deve ser livre para mudas, conseguir se desenvolver de forma adequada, não sofrendo qualquer pressão de cimento, calçada ou então asfalto e também promovendo uma distância segura do meio fio. Um convite para o descanso, uma boa conversa e construção de conhecimento. O espaço organizado pela Iuater e pela Prefeitura fez lembrar a importância de se sentir bem no lugar em que se vive. Este espaço visa ser um espaço didático onde as famílias possam vir e fazer o reconhecimento e a identificação dessas plantas bioativas, tanto condimentares como também aromáticas, sendo que uma vez todas as famílias do nosso município utilizam as plantas bioativas em suas propriedades para sua família pelos mais diversos motivos. Então esse espaço visa fazer com que a família identifique e também faça uso correto dessas plantas. O cultivo dessas plantas em potes é uma parceria realizada junto aos clubes do lar do nosso município, sendo que é um trabalho que é realizado durante o ano inteiro junto a esses grupos de mulheres em praticamente todas as comunidades de Santo Cristo. Mostra da pecuária familiar, energia solar, produção de alto consumo, o pavilhão da agricultura familiar com comercialização de produtos de agroindústrias. A Expo Agro deixou claro que Santo Cristo é referência quando se fala de empreendedorismo e de agricultura. Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, um dos produtos da Embrapa mais conhecidos do país é a alternativa de produção e renda para pequenas propriedades. Nós já voltamos! Tchau! 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 Tchau!